Galera, hoje a gente vai abrir nossa própria concessionária aqui no Roblox. Estou aqui no Cardinalship Tycoon, é um jogo que eu nunca joguei a primeira vez aqui e tem como a gente já escolher aqui o visual, né, da nossa concessionária. Cara, eu vou escolher essa... eu acho que essa vermelhinha aqui é a mais bonitinha, hein? É, vou escolher essa vermelha, então, tem outras aqui, né, mas, cara, é só nível mais alto, né? Na verdade, ó, eu preciso completar 100% a primeira concessionária, né, de bloquear todos os carros pra gente liberar outros tipos de concessionária que vai vender outros modelos de carro. Então, vamos vir com essa daqui, ó, e agora a gente precisa... Olha, passou o RX-7 ali do Velozes Furiosos, e agora a gente precisa escolher, basicamente, aonde que vai ser a nossa concessionária, ó. Tem alguns locais aqui no mapa, vamos ver aqui, ó, a melhor loca... Ó, aqui perto da praia, né, cara? Então, ó, carregar aqui o terreno, ó, vamos pegar aqui recompensa e dinheiro por entrar no jogo. Cara, eu acho que essa localização... não, não quero gastar dinheiro, não. Cara, eu acho que essa localização aqui é muito boa, mano. Uma concessionária de frente à praia, claro que vai chamar atenção, né? E claro que o meu personagem tá aqui de cuequinha. Bom, vamos começar aqui a montagem da nossa concessionária, mano. R$3.500, mano, só tem 4.000, que isso, ó. Colocamos aqui o piso e já vai... Mano, eu não tenho grana pra isso não, jogo. Que isso, cara? Ó, gastamos... Mano, ah, pelo menos agora a gente tem um stand aqui, ó, pra adicionar um carro. É, só que eu não sei se eu tenho grana não, hein. Ah, consegui adicionar ele, ó. Beleza, deixa eu ver se eu entendo isso daqui. Esse carro aqui vai me gerar dinheiro parado aqui? Ó, a minha grana tá subindo, hein. Ó, mais 300 pontos, a gente libera isso daqui. Ah, é uma parede. É, não quero botar parede aqui, não. Primeiro eu quero ter carro, né, pra vender, né? É o objetivo do jogo. É um carrinho, mano. Eu acho que daqui é um Fiat, né, mano? Parece aquele Fiatzinho. E a galera passou correndo ali, mano. Esse jogo aqui é mundo aberto, né? Pra se explorar aqui no modo online e tal. Mas, vamos aqui em carro. E a gente tem um carro aqui. Daqui é o nosso carro. Acho que é o nosso, hein. Tem como a gente mexer aqui na cor dele. Cara, eu vou colocar ele em um azulzinho, ó. Fica da hora. Tem como mexer na interna? Que isso, cara? Deixa eu ver. Eu acho que tem que pagar pra colocar... Ah, tem que pagar pra mudar de cor do carro. Então, eu vou usar ele assim mesmo, tá? Ó, sentou aqui no carro. Dirija carros pelo mapa. Corra com outros jogadores e adicione carros à sua concessionária. Essas são as formas de conseguir dinheiro aqui no jogo. Vamos dar uma exploradinha aqui no mapa, né? Enquanto o nosso carro tá ali, ó. Rendendo grana pra gente. Dá pra gente dar uma exploradinha aqui no mapa. Mano, de frente à praia. Mano, olha só essa localização, velho. Tem um barco ali, ó. É um barco de quatro rodas. Vamos ver, ó. Tem câmera interna? Ó, tem câmera interna. Olha o Fiatzinho aí, ó. Só no papel, mano. Tem moto aqui? Que isso, mano? Tem moto aqui nesse jogo? Nem sabia, ó. Aqui onde, acredito, faça corrida, né? Só que, mano, esse carro aqui é muito lento. Mas ele já rendeu dois mil pra gente. Que isso, cara? Andar pelo mapa aqui dá uma grana boa, hein? Ó, três mil. Caramba, eu acho que... Ó, ó, ó. Olha o que eu achei aqui, galera. Olha o que eu achei aqui, ó. Calma aí. Como é que sai do carro? Cara, será que dá uma carona, mano? Olha, só tem uma Lamborghini aqui, galera. E o carro dele sai florzinha. Que isso? Será que deixa eu sentar aqui? Ah, o cabelo dele que tem florzinha, né? É, só que essa roda aqui não ficou muito legal não, hein? Pelo menos eu não curti muito essa roda aqui, não. E a gente tem essa Lamborghini aqui também, né? Cara, linda demais, hein? Só que fazer o quê? Nós é pobre aqui no jogo, né? Então, vamos voltar aqui pro nosso carrinho e vamos voltar lá pra nossa concessionária. Que tá bem ali pra trás, né? Eu acho que é aquele ícone ali de casa. Então, vamos tentar voltar pra lá. Cara, o mapa é bem grande. Eu acredito que ali atrás seja a prefeitura. Ah, não. É museu. E aqui a gente tem a delegacia. Mano, tem muita coisa aqui no jogo, ó. Aqui a gente tem uma concessionária mais completa, né? De carros mais de luxo. Vou até parar aqui pra gente ver os carros que tem aqui nessa concessionária. Nossa, mano. Eu não sei nem o nome desses carros. Eu não quero ver nem o preço, né? Porque, nossa. Ó, ele tá vendendo uma peruazinha igual a nossa ali, ó. Mano, olha a roda gigante que da hora. Mas, enfim, né? Voltando aqui à nossa humilde concessionária. Nosso carrinho tá rendendo grana ali pra gente ainda. Aqui é o quê? Outra parede. Aqui é uma segunda plataforma. Vamos colocar aqui outra plataforma. Que é, no caso, a plataforma, né? De você colocar carro. Ai, mas eu não consigo colocar outro carro aqui, cara. Será que eu preciso liberar? Como é que eu não faço a mínima ideia, né? De como liberar um carro aqui, ó. Que que é isso? É, não sei, galera. Isso aqui é pra gente gastar grana, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu só tenho um carro. Se eu vim aqui nessa lojinha, tem como a gente comprar outros modelos de carro, ó. Tem como comprar esse... Mano, parece um HB20, cara. Bom, eu vou comprar, hein. Ele comprado aqui. Será que eu consigo colocar ele aqui, ó? Vamos vir aqui. Ah, eu consigo, ó. Adicionar carro, mano. Vai falar que não parece um HB20, cara. Sério? É, só que essa traseira aqui não parece mais, né? Mais à frente lembra um pouquinho. Agora a gente tem dois carros aqui, ó. Rendendo uma graninha pra gente, ó. Esse daqui rende o quê? 50 mil. E esse daqui também, ó. 50 mil. Será que eu consigo utilizar aquele carro ali, ó? Vamos dirigir ele. Ah, aqui, ó. Spawnou aqui, galera. Dá pra gente utilizar, ó. Vamos ver aqui a interna. É, não tem interna, não. Mas já é um carro bem mais rápido, né? Na real, eu tô achando que ele é mais lento que o outro ainda. Vamos parar aqui. Vamos terminar de montar a nossa concessionária, ó. Mais uma parede. Mano, 500 contas... 700 contas a parede. Que isso, cara? Nossa, eu já fiquei pobre, ó. Mil. Já não tem mais grana. Ó, tem um cliente aqui, galera. Tem uma cliente aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos atender ela aqui, ó. Falar. Eu perguntei pra ela que carro que ela quer comprar. E ela falou que quer um carro de 3 a 5 mil dólares, né? Então, ó. Mano, olha só os carros aqui de não sei quantos milhões, tá ligado? De 3 a 5, eu tenho esse HB20 aqui, né, moça? A roda que ela quer é... Cadê? Ela quer esse aro aqui. A cor é essa daqui. A cor da roda, um pouquinho mais escuro, né? E a mola, cara. Ela quer uma suspensão aí mais macia, eu acho. Ó, completar. Beleza. Ganhamos aí 4 estrelas. E vamos agora pegar, né, o carro. Vamos vir aqui, ó, em entregas. Nossa, já tem outro cliente aqui, cara. Vamos vir aqui na entrega. E a gente consegue entregar o carro, né? Aqui tá do jeito que ela pediu, né? A cor, a cor da roda, o orçamento, né? E vamos fazer aqui a entrega desse carro, mano. Que da hora, véi. A gente tá aqui na caminhonetezinha, cara. E o da hora, né, é que a gente consegue ver outras pessoas também fazendo entrega aqui no jogo. Não só a gente. Só que o jogo não indica muito bem pra onde que a gente tem que ir, né? Tem meio que uma seta aqui, ó. Ó, tem como botar pra piscar aqui, ó. Ah, botei pra piscar aqui, ó. Tem uma rampa aqui, mas eu não vou fazer isso, mano. Eu não quero perder a grana aqui. Nossa, era pra mim ter passado pela ponte pro outro lado. É, vou ter que fazer o retorno lá na frente, ó. Tem como buzinar aqui também, ó. Ah, que da hora, rapaziada. Vamos passar pela ponte aqui, né? Vamos fazer um caminho seguro. Eu dei mó voltão à toa, né? Resumidamente. Galera, basicamente esse vídeo aqui é um teste que eu quero fazer aqui no canal, né? Pra ver se vocês gostam de Roblox quando eu trago aqui no canal. É claro, jogo de carro, jogo de moto. Eu não vou trazer um jogo de Roblox aqui, nada a ver com o tema do canal. Então, se vocês estiverem gostando aqui desse vídeo... Cara, eu não faço a mínima ideia de onde eu tenho que... Ah, lá, ó. Lá no fundo. Calma aí, vamos pegar essa estradinha aqui de terra. Então, se vocês estiverem gostando aqui desse vídeo, e querem ver mais vezes aqui eu jogando Roblox aqui no canal, comenta aqui embaixo, curte, fala qualquer coisa aí nos comentários, tá? Pra mim entender que vocês gostaram, ó. Beleza, chegamos aqui. Mano, a gente quase atropelou a moça. Vamos parar aqui então, ó. Paramos, beleza? Completada aí a missão. E a gente ganhou 14 mil, cara. Que isso? Cara, uma grana muito boa. Dá até pra colocar calçada aqui, ó. Ó, colocamos calçada aqui na nossa loja. Só não vai ter grana pra botar estacionamento, né, mano? 60 mil. Ó, tem outro cliente aqui já, ó. Vamos colocar um balcão aqui, né? Pra ficar mais apresentável aqui. Ah, beleza. Ela tá sem paciência, né? Ficou um pouco mais apresentável aqui na nossa loja, né? Será que vamos sentar aqui, ó? Aí, ó. Agora é só esperar o cliente, né? Ó, o dia já tá... Já tá... Ah, já chegou o cliente, ó. Vamos... Calma aí, senta. Aí, ó. Vamos falar com ela aqui. Não tem como falar na cadeira, né? Tem que chegar perto aqui, ó. Oi, que carro você quer comprar assim? Deixe-me pensar. Ela quer... É, o mesmo valor, né? Da outra moça. Na verdade, eu acho que é a mesma mulher, né? Querendo comprar. Será que eu consigo vender aquele carrinho amarelo? Eu acho que não, hein? Não aparece aqui. Eu vou vender aqui o mesmo carro pra ela, né? Que eu vendi pra outra moça lá. Ela quer essa roda aqui. A cor... Essa... A cor das rodas. Ela quer um... Cinza. E a suspensão, ela quer... Bem macia, eu acho. Bom, vamos pegar aqui a entrega. E agora a gente vai fazer uma entrega à noite, hein? Vamos sair aqui da nossa loja. Beleza, eu bati aqui na coluna, cara. Que isso? E a gente vem aqui na maleta. E aqui a gente tem uma entrega pra fazer. E já tá vindo outra mulher ali, mano. Ah, eu tenho que fazer a entrega, moça. Foi mal, foi mal. Tem muito serviço aqui hoje. Já passou do meu horário. Então, ó. Vamos lá fazer essa entrega, galera? Eu acredito que quanto mais rápido a gente fizer, né? Melhor aí vai ser. E mais grande a gente vai ganhar, né? Porque a gente vai conseguir aí todas as estrelas, basicamente. Ó, é lá pro final, ó. Não, vamos, vamos, vamos passar por aqui, ó. E aquela hora eu fui dar aquela volta ali. Acabou que a gente demorou demais, ó. Então, por aqui, eu acredito que seja mais rápido, ó. Tive que dar a volta lá embaixo, mano. Já tô conhecendo aqui um pouquinho do mapa, hein? Já tô ficando familiarizado aqui com as coisas, hein, galera? Ó, uma outra concessionária aqui. Essa daqui parece que tá em construção também. Ó, o cara fazendo entrega ali, ó. Ah, mano, tá geral trabalhando, né? Tem que trampar, né? A vida não é fácil. Cara, que da hora, mano. Montar um carrinho aqui, ó, de drift, ó. Tem pista aqui, ó. Ali. E a gente tá vindo aqui pra uma cidadezinha do interior, né? E a mulher, ó, já tá lá esperando ali na casa, ó. Vamos chegar ali. Já vamos parar aqui, ó. Calma aí, calma aí. Eita, quase que eu bati. Não pode bater, não. Se bater, a gente vai perder estrela. Aí, ó. Certinho. Completado aí. E a gente conseguiu 32 mil. Caramba, mano. A gente já tá com 50 mil no jogo aqui, praticamente, ó. Já tem mais um cliente aqui. Vamos dar uma melhorada aqui na nossa loja, já que a gente conseguiu tanta grana assim. Vou pelo menos terminar, né? Essas paredes aqui, ó. Vamos ver se essa grana vai dar, mano. Porque tá muito feia a nossa concessionária assim, né, mano? Sem parede e tal. Eu acho que se a gente deixar ela mais bonitinha, talvez a gente consiga uma grana um pouco melhor, né? Colocamos aqui agora uma garagem aqui, ó. Na nossa concessionária. Mano, 4 mil já. É, já foi nossa grana toda, mano. Eu comprei a garagem ali sem querer, tá? Eu tava andando. Então foi nossa grana toda ali com a garagem. Não era pra ter acontecido isso, né? Mas vamos a gente fazer corridas aqui no jogo também, ó. E recompensas aqui. Vamos atender mais uma cliente aqui, cara. Vamos falar aqui com ela que carro você quer comprar. É, e o mesmo orçamento, basicamente, né? Porque eu tenho que liberar outros carros, mano. Então eu vou fazer essa entrega aqui. Deixa eu colocar aqui certinho a cor. E depois que eu vou completar essa entrega aqui, galera. A gente basicamente vai comprar aqui outro carro, né? Pra gente tá investindo aqui. Eu acho que esse daqui não tá tão longe, aparentemente, né? Mas vamos lá. Olha esse nascer aqui do sol, cara. Que da hora. Vamos aqui, ó. Pela praia. Cara, que visual lindo, hein? As palmeiras ali e tal. E não é um local tão longe assim, ó. Na real é assim, mano. A gente tá indo pro deserto aqui do jogo, velho. Achei que não fosse tão longe, tá? Achei que não fosse tão longe. Mas, ó. O mapa aqui é grande. Ah, beleza. A gente tava no deserto e a gente veio pra floresta, né? Montanha aqui, subimos um morrinho. Só que eu acho que entrega lá embaixo, cara. Eu peguei o caminho errado. Eu acho que foi isso, né? Será que tem algum caminho pra lá? É, definitivamente, galera. Eu peguei o caminho errado. Vou ter que voltar lá pra rua de baixo. O que acontece se eu cair aqui? É, missão falhada. Perdemos aí o trabalho? Não, tá aqui de novo? Ah, tem uma outra chance da gente fazer, né? Vamos lá, mano. Agora eu não vou danificar seu carro, não, moça. Vamos entregar aqui direitinho. É, agora foi poucas estrelas, né? Deve ser porque a gente repetiu. Não era pra isso ter acontecido. Mas vamos ver aqui se a gente consegue, né? Comprar um carro novo. Ó, tem como alugar carro. Mas eu queria comprar aqui pra colocar na nossa loja, ó. Tem como comprar um fusquinha. Tipo, dois fusquinhas, mano. Tem que ter um fusquinha na nossa loja, cara. Será que alguém vai pedir um fusquinha preto? E pra gente colocar ele aqui, ó. A gente vai ter que liberar essa plataforma. E a gente vem aqui e adiciona o fusca, mano. Ó. Ah, mano. O fusca é um amarelo. Era pra ser preto, né? Mas tá da hora também. Mano, os clientes aqui não tem paciência, né? Ele chega na loja e já mete o pé se não for atendido. Vamos botar o fusca mais novo, né? Vamos colocar moto aqui pra vender, mano. Eu quero ver como é que é a entrega de moto aqui, ó. Triciclo, quadriciclo, no caso. Monster Truck. Mano, tem muitas opções de carro. Pelo que eu tava vendo, mano. Esse jogo aqui tem mais de 400 carros. Então é muita, muita coisa. Até amanhã aqui rolando pra baixo, né? Ainda vai ter aqui outros tipos de carro, né? Que são os carros especiais. Aí vai ter os outros carros especiais. Então, mano, é muita coisa que a gente tem aqui, cara. Tem como comprar helicóptero, casa... Mano, esse jogo aqui tem muita coisa, galera. Sério, tem muita coisa aqui nesse jogo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui na loja. A gente tem 18 mil. Vamos ver o que a gente consegue comprar aqui de mais caro aqui com 18 mil. Que aí vai ser um lucro maior, né? Então vale a pena. Mano, 19 mil aqui tá um Subaru, né? Vou esperar, ó. A gente chegar a 19... Aí chegou a 19 mil, né? Com os carros que a gente tem ali. E agora sim a gente tá com o Subaru. E dá pra gente colocar outra... É, não vai dar pra gente colocar outra plataforma. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse carro aqui, ó. Porque até agora a gente não vendeu ele, né? Então a gente substitui ele, basicamente. Ó. Mano, olha esse Subaru. Mano, eu tenho que testar esse Subaru aqui antes de a gente vender. Vamos pegar um aqui, ó. Vamos dirigir ele. Mano, olha isso, galera. É, só não tem a interna, né? Só não tem a interna. Mas, cara, que da hora o Subaru, hein? E corre, hein? É, na medida do possível ele corre. Mas já tá bem melhor. Agora deu uma embalada boa. Já tá bem melhor que o carro que a gente tava usando antes, hein? E a galera vai correr aqui, ó. Ó. Mano, olha o carro da rapaziada. Me senti humilhado aqui, ó. Começou a corrida. O cara já sumiu aqui na tela, ó. Já foi embora, mano. Mas curti aqui o Subaru, tá? Vamos tentar vender um Subaru aqui agora. Vamos ver se chega algum cliente aqui. Ou se já tem aqui na loja esperando. Parar aqui na calçada mesmo. E a gente precisa terminar, né? De construir aqui a nossa concessionária. Ainda falta muita coisa a se fazer aqui, cara. Muita coisa mesmo, ó. Vamos colocar aqui mais uma parede, né? Enquanto não chega cliente. A próxima parede é 6 mil, basicamente. E a gente tá quase fechando aqui as paredes, pelo menos, desse andar aqui, né? Pelo que eu tava vendo, né? Essa concessionária é de dois andares. Então, pelo menos o primeiro aqui, ó. Ah, tem um cliente aqui, ó. A gente já tá quase concluindo, ó. Vamos perguntar qual é o carro que ela quer comprar. E ela quer um... É, mano. É o mesmo orçamento, né, cara? Eu investi aqui e ninguém quer comprar um carrinho melhor. Por que será, galera? O que é isso aqui? Mano, tem como vender kart aqui no jogo. O que é isso, cara? Então, vamos fazer o carrinho aqui do jeito que ela quer. Eu achei que eu ia conseguir vender um carrinho novo aqui, mas não. Eu acho que é esse aro aqui. A cor é essa daqui. A cor da roda. E bora lá, né? Pegar o carro e fazer aqui a entrega, cara. Bem da hora, né? Esse sisteminha. Porque você não só vende o carro ali e a pessoa pega o carro e mete o pé. Não, você tem que levar o carro até a pessoa. Talvez isso daqui fique um pouco enjoativo com o tempo. Talvez a gente precisa de um guincho aqui mais rápido. Talvez. Mas, por enquanto, aqui tá de boa. Vim por aqui, né? Porque eu já sei que ali vai ter um rio no meio do nada, então. Mas, pelo menos, no começo aqui eu tô curtindo, tá? Essa parada aqui de fazer entrega de carro. Tem uma galera ali, ó. Tem um cara ali fazendo entrega também lá do outro lado. Vamos cortar a caminha aqui, mano. Vamos cortar a caminha. Eu acho que não tem problema, não. A gente vai chegar até mais rápido, né? Do que for pela pista. E é novamente aqui, ó. Nessa vilinha aqui de casa. E a mesma casa, é a mesma casa, cara. Cara, será que essa mulher aqui tá vendendo também, mano? Porque a casa dela é, tipo, várias garagens, né? Então eu acho que ela tá comprando aqui pra revender, cara. Não é possível. E é o segundo. Beleza, 30 mil. Agora a gente tá com 50 mil. E o que a gente pode fazer aqui? Terminar as paredes aqui, pelo menos. Beleza, e essa outra aqui, ó. Tá aqui. Beleza, porque tem esses negócios aqui. Ó, botar um piso aqui melhor. Ah, é o segundo piso. Agora sim, tem dois andares aqui, ó. A nossa concessionária. Só que em cima, né, precisa construir. Dá pra colocar uma outra... Botar luzes, né? Porque tá escuro. Colocar as luzes aqui, que não clareou nada. O que é isso daqui, ó? Cafeteria. Pra deixar o pessoal mais confortável, né? Colocar uma cafeteria. Ó, que da hora. Vai se montando aqui, ó. É, eu botei só a área, né? Agora aqui a gente vai colocar a cozinha. Aí, ó, os banquinhos. Mano, tem que comprar a mesa, cara. Porque não vem tudo de uma vez, cara. O jogo tá querendo comer meu dinheiro. Já não tem muita coisa. Aqui é o elevador, né? Pra gente colocar os carros aí pro segundo andar. Só que eu ainda não vou mexer ele aí em cima. Que eu não tenho grana. Que justamente eu não tenho dinheiro. Então vamos ter que gastar aqui com a mesa, né? Que eu nem queria... Mano, gastei, sério. Nessa mesinha aqui, cara. Aqui uma escadaria, né? Pra o pessoal subir pro segundo andar. E fora isso, eu não vou ter mais grana aqui pra investir aqui embaixo não, cara. Porque, ó, já tá tudo tipo 80 mil. Esse sinal aqui é o quê, ó? Tá faltando 3 mil. Vamos esperar um pouquinho aqui juntar a grana. Vendendo aqui, ó. Esses carros vão lucrando com o tempinho. E também andar de carro, né? Dá uma lucrada. Então vamos dar uma voltinha aqui. E aí, vamos fazer uma corrida aqui, ó. Vamos teletransportar pro circuito. Ó, tem um carro aqui. E a gente vai pegar aqui o nosso Subaru. É claro que eu não vou ganhar, né? Mas... E ó o carro dele, ó. Bora. É, não tem nem como, né, galera? E humilhado aqui já. Ah, esse daqui é um circuito da NASCAR, cara. Agora que eu percebi, ó. E o cara já tá lá dando a volta, lá na outra curva, lá. Mano, que isso. Eu fui literalmente humilhado aqui, cara. Um dia eu também vou ter um carro super potente aqui nesse jogo, tá? Aí o mundo vai girar pra vocês. Vamos ver só. Será que foi uma volta só? Porque eu não quero fazer várias voltas aqui, não. Eu já sei que eu vou perder. É, mano. Vai ser várias voltas, cara. O problema é que nossa casa, ela tá longe pra caramba. Eu acho que eu nem peguei o caminho certo, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pular aqui, ó. Acho que dá pra pular aqui. O boneco, ele não corre nesse jogo, né? É isso que eu percebi aqui. Eu acho que aqui a gente vai sair. Vou sair aqui no subterrâneo. Cara, eu gostei do jogo, tá? Eu achei bem da hora. Bem interessante essa questão. Todas as mecânicas, né, que o jogo acabou apresentando aqui pra gente. Vamos só voltar lá pra nossa concessionária. E como eu tava falando pra vocês, né, galera? Esse daqui é um vídeo que eu quero testar, né? Pra ver se vocês curtem Roblox aqui no canal. Então, é um teste. E a nossa concessionária já tá visualmente mais bonitinha, né? Olha isso, cara. Com as luzes ali e tal. Agora a noite tá... A luz tá funcionando. Tá iluminando, né? Então, se vocês gostarem aqui desse vídeo, comenta aqui embaixo várias coisas, tá? Pra mim ver aí e tal. Assim, trazer uma... Beleza, eu botei o sinal. Eu gastei dinheiro com um sinal que não mudou nada. Poste? Que isso? Acho que vai ser do estacionamento, né? Pra botar o sinal depois. Mas, ó, vamos botar um sinal aqui dentro. Ó, sinal 2. Ah, é só uma parede, cara. Mano, é tudo muito caro. Eu desisto. Vou ter que juntar uma graninha aqui. Cliente, espere aí que eu tô finalizando o vídeo aqui. Bom, galera. Como eu disse, comenta aqui embaixo, né? Caso você queira ver outras vezes aqui no canal. Comenta também nome de jogos aí do Roblox. Esse daqui, pelo que eu vi, mano, é um dos jogos mais acessados aqui do Roblox, né? Um dos jogos mais populares. E por isso que eu resolvi começar por ele. Mas, comenta aqui embaixo outros jogos de carro aí do Roblox pra me trazer aqui no canal também. No mais, é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo aqui do canal.